Olha, pescadores, ontem nós mostramos aqui, no final de semana, na semana passada também, nós mostramos aqui, Luciano, nosso amigo pescador, mandou um filme pra gente, um tubarão martelo, que ele capturou, inclusive tá no mar agora, ali na região de Morro de São Paulo, diz ele que tem um pesqueiro bom lá. Ramon, a maré tá seca, tá entendendo? Agora, tão mandando vários vídeos aí de filhotes de tubarão, de tubarão, tem tubarão na costa aqui da Bahia, a gente sabe que sim, mas é preocupante, boa tarde, é contigo, você arrisca, dá um mergulho aí? Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos da cidade de Aratua, até me arriscaria se o tempo ajudasse, se eu tivesse com a roupa apropriada, viu, Murilo? Mas quatro filhotes de tubarão, conhecido como cação-frango ou caçonete, foram encontrados por pescadores aqui na praia de São Tomé de Parip. O Vidal ganhou repercussão nas redes sociais, causando bastante preocupação aos banhistas, a gente sabe que neste momento a baré tá baixa e justamente por isso não tem muita gente aqui na praia. E o tempo também não tá ajudando. A praia tá propícia pra mariscar. Mas pra acabar de vez com este problema, a gente vai entrevistar o biólogo e professor da UFPA, José Amorim. Essa espécie preocupa no vídeo, a gente percebe, né, Murilo? O pescador falando, se tem filhote, tem um pai. É possível que o pai daqueles filhotes esteja por aqui? Causa preocupação? Não, então, não é possível que o pai dessa espécie esteja aqui, porque é uma espécie que tem um ciclo de vida que tá ligado fora da Baía de Todos os Santos. Os pais entram, desovam e saem. E o que foi capturado pelos pescadores, comumente, né, é uma espécie super bem capturada pela pesca aqui da nossa baía, foram apenas os filhotes. Então não corre o risco do pai estar por aqui na região. O banhista pode aproveitar a praia de São Tomé de Paripe à vontade, perfeitamente, mesmo que os pais, né, assim dizendo, dessa espécie estivessem aqui, também não causariam nenhum tipo de risco ao humano. São espécies que não têm ocorrência de traumas, de acidentes, de contato com seres humanos. São espécies que crescem pouco, até um metro e meio, mas que têm hábitos oceânicos. Apenas os filhotes usam a nossa baía como berçária. Muita gente fez relação, professor, com os casos de ataques de tubarão em Pernambuco. Aqueles tubarões, aquele tubarão, aquela espécie de tubarão é conhecida como cabeça chata. Tem alguma ligação com a baía? São espécies diferentes. Perfeito. É muito importante frisar que não há nenhum tipo, e repito, nenhum tipo de associação, de correlação com o que acontece em Recife, com esses eventos de captura de pequenos tubarões, pequenos cações aqui na nossa baía. Lá em Recife são espécies diferentes, o contexto ambiental é diferente. Aqui o que aconteceu foi absolutamente normal. Pescador obtendo recurso do mar. Eventualmente, vem o pequenos cações. Diga, Murilo, não venha com história de pescador, por favor. Não, na verdade, eu queria saber do professor aí, porque a gente sabe que tem também tubarão aqui na nossa costa. A gente tem algumas imagens aqui do Luciano que pescou, né? Ali na região, eu acho que já é mais aberto ali na região de Morro de São Paulo, é fora da Baía de Todos os Santos. Mas assim, mesmo tendo tubarão, eu gostaria que ele explicasse que a nossa fauna marinha, ou seja, tem muito peixe, tem muito alimento para esses tubarões, ou seja, o que evita a chegada dele próxima à área de banho, não é isso? É, Murilo é um conhecedor do mar, a gente sabe que você já foi pescador, já foi surfista, né, Murilo? Está fazendo relação a outros tubarões que foram encontrados aqui na Bahia, principalmente na região de Morro de São Paulo, mas no meio do mar, nesta Bahia e todos os Santos, existe também muita fauna, alimentos. Isso ajuda a evitar com que ele chegue até a beirada, perto da faixa de areia? E, tratando-se dessa espécie específica que foi capturada, elas têm hábitos de águas mais profundas. Então é muito difícil que esses pequenos cações capturados se aproximem da zona praial. Eles preferem os ambientes mais profundos, onde tem camarão, pequenos peixes, assim eles se alimentam. Obrigado, viu, professor? O professor é biólogo, professor da UFBA e biólogo, José Amorim, comentando este caso, Deixando a população tranquila, agora eu vou entrevistar essa amiga que trabalha aqui à beira da praia de São Tomé de Paripe. Quero saber se a senhora já encontrou algum tubarão, algum filhote de tubarão por aqui, ou é mais uma história de pescador? Eu acredito que seja mais uma história de pescador, porque nunca ouvi falar. Tenho 20 anos de praia e nunca ouvi falar de tubarão aqui, nunca ouvi mesmo. Então é caso de pescador, não tem? Eu acredito que sim, que não tenha. Obrigado, viu, minha amiga? Então pronto, viu, Murilo? Tá tudo esclarecido, os banhistas não precisam ligar o sinal de alerta e a gente aproveita pra convidar também a população pra curtir a praia no final de semana sem preocupação nenhuma. Se o tempo ajudar, obviamente, e a previsão é de sol entre nuvens neste final de semana. Máxima de 30, mínima de 24 graus. É com você, Murilo. É isso aí, muito obrigado, Ramon. Agradecendo aí o professor da Universidade Federal da Bahia e aqueles que moram em São Tomé de Paripe. Calma! Tem tubarão aí na nossa costa, mas tem muita comida. E assim, graças a Deus, nenhum acidente aconteceu aqui, como a gente sabe que aconteceu em Pernambuco, lá em Recife. Lá a situação é complicada, porque a espécie lá vai pra cima. Aqui, graças a Deus, não. Tá aí, ó. Os caçonetes, né, que foram encontrados. Esses daí caíram numa linha. Numa linha. Numa linha não, numa rede, na verdade. Então, daqui a pouco, a gente volta explicando mais sobre esta situação que tomou uma dimensão muito grande agora nas redes sociais desta semana.